Como melhorar sua mecânica no Rocket League e aprender a fazer a Dribble em menos de 3 minutos? Bom, primeiramente vamos entrar aqui no Rocket League, certo? Depois que você já estiver no jogo, você vem em Play, vem em Custom Games, depois você vem em Private Match, o meu tá em inglês, né? Se você estiver em português vai seguindo aí o mesmo lugar que eu tô clicando aqui. Private Private Match depois, depois você vem aqui em Game Mode, você coloca Soccer. Aqui em Arena, você coloca DFH Stadium, que é essa que eu tô usando. Ou você coloca qualquer uma outra padrão. Aqui no tamanho do time, você coloca 1v1. Aqui na dificuldade do bot, você coloca Sem Bot ou No Boot, se eu estiver em inglês. Região, você coloca a sua região aí. E nessa última opção, você coloca Party Only, ou então apenas Grupo, se eu estiver em português. Depois você vem aqui em Mutator Settings, e aqui essa primeira opção tem que estar no Custom. E aqui as únicas configurações que vocês vão mudar é... Aqui nessa segunda opção, vocês colocam Ilimitado, o tempo. Depois aqui em Game Speed, ou Velocidade de Jogo, se eu estiver em português, você coloca em Slow More. Depois aqui em Boost Amount, ou Quantidade de Boost, você coloca Ilimitado, certo? Pronto. Depois você só volta aqui e coloca Create Match. E olha só que interessante, gente. O jogo vai tá todo em Slow Motion. Vai tá tudo em câmera lenta e vai ser muito mais fácil de vocês praticar as mecânicas. Entendeu? De vocês entenderem como cada mecânica funciona. Então você pode vir aqui, por exemplo, e tentar fazer um wall dash. Depois você vem com a bola aqui pra parede. Toca na bola, depois que ela subir a rampinha, dá uma freadinha. Antes de você sair da parede, pula e já vai fazendo um Air Dribble. Tipo, muita coisa da mecânica do Air Dribble é prática. Você tem que ter um bom controle de carro aéreo. E esse modo aqui é perfeito pra você praticar isso, entendeu? Você pode, por exemplo, caso você não tenha um bom controle aéreo, você pode ficar dando volta no mapa usando o Air Roll. Pra você aprender, entendeu? O controle aéreo. E tenta não bater na parede. Esse é um exercício muito bom pra vocês fazerem. Porque vai melhorar muito o seu controle aéreo de carro. Depois você pode ficar treinando a fazer o Air Dribble. Então você toca na bola, dá uma freadinha, depois já pula e vai usando o Boost. Depois vai usando o Air Roll pra poder controlar a bola. E aí você vai praticando, vai praticando nesse modo aí. Porque esse modo é muito bom pra você praticar a mecânica. E com certeza vai te ajudar muito a entender como que a mecânica do jogo funciona. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí pra mais dicas. Tamo junto e falou!